Rapaziada, quem anda acompanhando aqui o canal Giro de Motos Sabe que eu estou usando ultimamente a bombinha, né? Por que que eu estou usando a bombinha, rapaziada? Tive que abrir o motor, né? Do meu compressor Ele deu defeito, tá? Ele quebrou uma peça dentro Aí tive que abrir E o outro detalhe, ó, é como se fosse o mesmo motor de moto Só que não tem a parte das válvulas Tem uma válvula mais diferente, né? Olha aqui, ó Esse daqui é um compressor da Exuiz, né? Um dos melhores Como é esse motor aqui Ele tem a parte de comprimir o ar Separado do motor Que faz ele girar Que é para poder ele comprimir o ar Subar, comprime e enche o balão Aí, rapaziada, achei interessante Vou mostrar aqui para vocês É como se fosse... E o outro, pessoal Não foi falta de óleo, não Eu pensei que tinha sido falta de óleo no motor dele Porque ele precisa de óleo também, viu? Mas, no caso, foi uma válvulazinha que quebrou Vem cá, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui Vai que você está na sua oficina e... E o compressor está só... De vez em quando dando uns patocos De vez em quando eles... Pá! Pá! Aí, nisso, acabou quebrando isso aqui, ó Tem dois... Quatro parafusos aqui, ó Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui Tira essa mangueirinha aqui Deixa eu mostrar bem de pertinho aqui para vocês verem, ó Certo que aqui não tem nada a ver Assim, não é uma moto, não Mas a gente usa ele para encher pneu das motos E outro detalhe, é como se fosse um motorzinho mesmo de uma moto, pessoal Tá? Olha aqui, ó Aqui O sistema que ele vai... O ar Para essa mangueira Para encher o balão Tá? Aqui é o pistão dele, ó Tem um pistão Aqui, ó Aí, se eu fazer isso aqui, prender Só segurar aqui Olha aqui, rapaziada Olha só Se eu fizer isso, ó Ele sobe e desce, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Tem esse movimento E para tirar ele, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó Olha aqui Vai que você está com problema desse mesmo jeito aqui Já eu te mostro o que foi que quebrou, pessoal Tá? Antes disso aqui Tem uma peça Olha aqui Essa peça Ela fica aqui, ó Ela fica exatamente assim, ó Desse jeito aqui, tá? E aqui é a parte do cabeçote Como se fosse o cabeçotezinho, né? Cabeçezinho aqui Tiro aqui Tem isso aqui Ó, que eu mostrei Foi errado, ó Tá? Eu achei desmontado já Ele aqui é que segura a compressão e solta Aí rasgou isso aqui, ó Olha aqui, ó Olha só Rasgou isso aqui, ó É uma espécie de válvula que fecha, né? E também, ó Ela já está muito folgada, ó Ela estava folgada demais Aí estava deixando com certeza passar ar E não está enchendo mais, ó Tá? E ela rasgou aqui, ó Ó Rasgou aqui Então aqui, ó Pessoal Ele para desmontar essa parte aqui Ele para você estar nessa parte aí Ele tem que estar Ó Você só pega Puxa ele de lado, ó Puxa ele de lado e sobe Porque ele tem uma bielazinha aqui, ó E essa bielazinha Ele corre bem aqui dentro aqui Para ainda Deixa eu só mostrar para vocês aqui De pertinho aqui, ó Ele tem um virabrequinhozinho aqui, ó Olha aqui, ó Ele tem um virabrequinho Olha aí Certo? Aí o que estragou foi isso aqui, ó Tem essa peça Para vender de fora a parte, tá? Só que o detalhe Eu comprei somente o reparo Só isso aqui, ó Só esse reparo aqui, tá? Essa barbelinha aqui Essa, tipo, essa válvula E esse outro aqui, ó Vem os dois Isso aqui é um parafusinho Que é um Uma espécie de De cravo, né? Aí eu vou trocar Tá certo? E aqui, ó Também, ó Tira esses dois aqui E depois rebate Vem uns pinos também Eu comprei no Mercado Livre Por R$68,00, tá? Se você estiver procurando Então é isso aí, rapaz Até o motor do Meu compressor bateu, pessoal Tá? Foi isso Viu o que aconteceu? Aqui, ó Ele tem óleo lá dentro Ó Tá? Ele tem um óleo específico Para ele Então valeu, rapaziada Só para mostrar para vocês Por que eu estou sem Sem compressor Tem gente que chega aqui Grande e dá para fazer isso aqui Os caras estão sem compressor Mas está aqui a bombinha Cristiano de cabumbo De ideia Vai encher lá no posto Pois é, rapaziada Tira do prego, viu? Mas não aguenta não, tá? Já comprei Quatro Três Três Não aguenta não Se vicinhar aqui é acolá Mas direto na oficina Encher pneu Que fura direto Não dá não, tá? Valeu, rapaziada Sei que não tem nada a ver Mas eu gosto de passar aqui O que sempre acontece Dentro da oficina, né? Muitas vezes ninguém nem mostra Essa parte, né? É raro Alguém mostre essa parte Mas está aí, ó Tem um motorzinho E acabou batendo também, tá? Valeu E até o próximo vídeo Acompanhe a gente Para mais vídeos como esse Aí a mãozona aqui Seu já não estou trabalhando Trabalhando na oficina Tem que estar sujo mesmo, né, pessoal? Bora lá Se inscreve, curte, compartilha E ativa o sino, rapaziada Tá bom? Para você sempre acompanhar Aqui o canal Giro de Mota Tá bom? Até o próximo vídeo